Mateus 14, 29 a 31 E Jesus disse, Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Comentário em Mateus 14, 29 a 31 Olhe apenas para Jesus e nunca olhe para as circunstâncias E assim você vencerá sempre. Amém! 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 Obrigado.